Rede Social Música Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria É amor É tanto amor Os parabéns aos aniversariantes desta segunda-feira, 29 de agosto de 2016 Os parabéns vão para a nossa amiga Graziele Rodrigues, da cidade de Americana, que é proprietária da Beaba Artes Também tem o nosso amigo Itamar Oliveira, também da cidade de Americana E também o meu amigo Márcio André Y. Castro, que está morando agora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul A todos vocês desejamos um feliz aniversário, compartilhe com a sua família, seus amigos e muitas felicidades Os outros aniversariantes da semana, você confere no nosso portal na internet